Não vi conta numa beira, nós é midi e ela gosta, mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar, ou menor de panameira Numa outro patamar, numa caça no sereia E sexta-feira, ou menor parte pro jet com a camisa do timão Na face, escar e red, puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem, na cena nós tá feroz Faz sacota e cavo cheque, não aceita facilitar Quer viver a minha vida, jogado na favela, ninguém dava nada Dois anos depois, tô de novo e na gira Interesseira, não faço essa perna em malandro Falando que é o trampo, mas já te vi na escada Não vi conta numa beira, nós é midi e ela gosta, mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar, ou menor de panameira Numa outro patamar, numa caça no sereia E sexta-feira, ou menor parte pro jet com a camisa do timão Na face, escar e red, puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem, na cena nós tá feroz Faz sacota e cavo cheque, não aceita facilitar Quer viver a minha vida, jogado na favela, ninguém dava nada Dois anos depois, tô de novo e na gira Interesseira, não faço essa perna em malandro Falando que é o trampo, mas já te vi na escada Se jogou Tchau Tchau Tchau